O mercado está bem aquecido, viu? De um tempo para cá, de uns 3 ou 4 anos para cá, tem tido uma demanda muito forte, os condomínios-clubes estão verificando a necessidade cada vez mais de uma gestão profissionalizada e é isso. E não só o mercado, não só a profissão como síndico, mas todo o mercado de condomínios, de eventos, as empresas estão se movimentando para qualificar melhor o mercado. Você atua em quantos condomínios? Eu sou síndica profissional de 4 condomínios, mas também eu dou assessoria para os condomínios, para os síndicos que querem melhorar a sua gestão. Então eles me convidam e eu vou lá dar uma ajudinha no condomínio deles. As palestras de hoje te ajudarão com informações relevantes à sua gestão? Sim, sim, eu não consegui assistir todas, mas o que eu assisti da doutora Joana foi muito relevante, um assunto bem pertinente, sempre atual, inadimplência e legislação condominal. Foi muito boa, viu? Como está o Enazinho Fortaleza Edição 2019? Foi bom? Foi muito bom e espero todo mundo em 2020 também. Pronto, então nós já podemos contar com você no próximo ano, certo? Com certeza. Obrigada e desejamos sucesso. Obrigada. Obrigada.